Globo Esporte faz previsão do Campeonato Brasileiro com o Goiás dentro do Z4 da competição. No vídeo de hoje eu irei fazer com avaliação também, né, o que eles disseram do time Esmeralgino, os pontos fortes e também os negativos desse nível de Campeonato Brasileiro, e se foi uma posição justa também, né, visto que tem apresentado o verdão nesse começo de temporada. Além disso, no vídeo de hoje, quero falar sobre o estádio Serra Dourada, que está aí 100% pronto para receber jogos dos times, né, do futebol goiano, tanto Goiás, Vila Nova, Atlético, qual deles deverão utilizar o estádio, será que o Goiás também pode ter ali como opção para as partidas com demanda maior de público nessa temporada de 2022? Além disso, né, quero comentar com vocês sobre uma transmissão da TV Anhanguera, que terá aí na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, quanto que o Goiás coloca no bolso também com essa transmissão extra, né, enfim, que podemos esperar de faturamento da Rede Globo nessa temporada de 2022. Esses serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, ou também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vou estar deixando ele aqui embaixo também na descrição para vocês acompanharem. Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre uma previsão, que é normal, né, o Globo Esporte sempre ali antes do início do Campeonato Brasileiro, costuma avaliar os times, como que vem de momento, o orçamento, né, na questão financeira também, de elenco e a sua força dentro de casa. Algo que já acontece, se eu não me engano, né, desde a temporada de 2010, o Globo Esporte sempre já começa a fazer essas análises, sempre que eu já vejo, né, desde 2015, 2014, eles raramente erram, assim, um time por muito feio, né, eles estudam muito bem, né, a fase do time, além do mais, o futebol brasileiro é meio que óbvio, né, o time que está voltando da Série B, a chance dele ser rebaixado é bem mais alta, então ele já considera ali, né, a equipe como um candidato ao Z4. Foi ali, inclusive, esse encaixe pelo time Esmeraldina. Ele selecionou em quatro categorias, sendo um candidato ao título, pode surpreender candidato a quad juvante, ou seja, aquele meio de tabela ou risco de Z4. O Goiás apareceu na 17ª posição, sendo aí o último colocado, perdão, na 18ª, né, o último colocado o Havaí, 19ª no Juventude, em 18ª, o Goiás, né, em relação ao elenco, vou deixar o print aqui em cima também, passando para vocês, colocou aí oito pontos em relação ao time, né, só perdeu no caso de força de elenco para o Havaí e também para o Juventude, em relação ao momento, né, que obviamente é o pior, em relação desses pontos do time Esmeraldina, vem dessas duas derrotas na final do Campeonato Goiano, o Globo Esporte colocou como quatro, nas finanças em cinco, o Goiás que vem organizando sua casa, mas ainda nessa temporada não tem aquela grana absurda, né, para fazer grandes contratações, além disso no retrospecto, ou seja, também, é, esses últimos, as últimas atuações, enfim, esses últimos jogos do Verdun, em apenas dois pontos, e o fator casa em cinco, né, algo bem aceitável também para uma equipe que acabou de voltar para a Série B, da Série A, né, para a Série B, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Dentro do Z4, então, eles tinham colocado o América Mineiro, que eu discordo completamente, acho que o América vai fazer uma campanha bem razoável, nesse ano também, sendo ali os quatro embaixados, né, que, no caso, o Clube Esporte, ele não, ele chegou a colocar por posição, mas ele só avaliou o time como um candidato ao Z4, ou, no caso, de meio de tabela. Então, os candidatos a Z4 seriam tanto Cuiabá, América Mineiro, Goiás, Juventude e Havaí, nessa ordem, né, então estariam rebaixados os quatro últimos. Eu acho que pode contar ali alguns outros times dentro dessa lista, o Curitiba que vem de um bom momento, mas ainda assim, obviamente, por estar voltando da Série B do Brasileirão, é um candidato também a rebaixamento, depende muito como irão iniciar, né, a disputa também da Série A, e também ter aquela constância durante a competição. O rival do Goiás, o Atlético Goianiense, foi colocado ali, inclusive, numa posição, até que por brigando, né, por libertadores, que no caso seria mais ou menos entre a nona, décima, que estaria ali como um coadjuvante dentro do Campeonato Brasileiro, né, até mesmo para disputar ali o meio de tabela. Assim como, por exemplo, o Botafogo, que foi o outro time que subiu junto com o Goiás, mas, obviamente, o Botafogo, com a chegada de investimentos de fora, tem um elenco muito mais forte do que os outros três times que subiram da primeira divisão. Realmente, eu até concordo com essa visão do Globo Sporting, acho que o pior time de momento mesmo nessa temporada é sim o Havaí, né, quase foi abaixado no Campeonato Catarinense, mas se reforçou muito bem, trouxe ali uns caras bons de bola, acho que pode, inclusive, dar certo, a questão é chegar, né, de última hora para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Juventude também, em relação a de elenco, não vejo assim com tantas peças boas, mas que já tem essa casca de ter jogado a Série A do ano passado, tem uma receita maior, inclusive, né, por ter conseguido a sua permanência, vinha de um trabalho também ruim no Campeonato Gaúcho, onde brigou pelas últimas posições, e tem, né, um novo técnico também para esse seu comando. Então, o Goiás aparecendo nesse terceiro colocado, os times mais desesperados, né, se assim podemos dizer, do Campeonato Brasileiro, acho que faz uso também esse momento do maior do Centro-Oeste, acho que tem tudo também para, enfim, se reforçar o elenco, até mesmo engatar uma melhor sequência, e conseguir, né, quem sabe, retirar essa zica de início do Campeonato. Quero saber a sua opinião a respeito dessa avaliação do Globo Esporte, o que você acha também sobre o Goiás, né, se é um dos candidatos natural ao Z4 do Campeonato Brasileiro, como eu disse, né, qualquer time que volta da Série B para a Série A sem ter esse investimento absurdo, como está acontecendo agora no caso do Botafogo, por mérito deles também, é muito difícil sonhar com uma coisa assim, muito maior, né, do que as últimas colocações ali de décimo terceiro, décimo quarto, acho que já ficaria de bom tamanho para qualquer um desses clubes. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda ou não, né, com essa avaliação inicial do Globo Esporte.com. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre a liberação do estádio Serra Dourada para receber alguns jogos, tanto da Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Série B, enfim, será que o Goiás pode utilizar, né, o principal palco goiano também na disputa da primeira divisão nacional. Segundo informações do Alex Rodrigues, né, o narrador da rádio CBN, ele que postou ainda, lá na semana passada, o estádio Serra Dourada estava aí liberado, né, com todos os laudos disponíveis, além disso, terá uma extensão das arquibancadas, essa obra que será iniciada agora ainda em 2022, tendo seu término provavelmente, né, no final de 2025, ou seja, possivelmente deve começar no final do ano agora dessa temporada, né. Além disso, teve a nova iluminação, que era algo exigido pela CBF, ela deve ficar 100% pronta até em setembro, essa temporada também de 2022, além disso, nesse mesmo período, deverá ter uma nova setorização para a torcida visitante. A partida de reabertura do estádio Serra Dourada deve ser entre Vila Nova e Fluminense, partida aí também da terceira fase da Copa do Brasil, que já deve acontecer agora nesse mês de mar. Inclusive, teve um vídeo aí que rodou, né, nas redes sociais sobre o estádio Serra Dourada, vou deixar passando ele aqui também para vocês conferirem. Muito bonito, né, o Serra Dourada que perdeu um pouco daquela sua cor, né, aquela cor laranja, azul, enfim, mas que pelo menos agora está bem mais arrumado. Além disso, teve outras reformas tanto no banheiro, inclusive vai ter uma ampliação no final do ano. Na minha opinião, ainda segue sendo uma melhor opção jogada dentro do estádio Elie Pinheiro, até mesmo porque no Serra Dourada você tem que pagar um aluguel, enfim, sem considerar ali também a maior comodidade para torcida esmerogina. Mas nessa questão de grandes jogos, o próprio Paulo Rogério Pinheiro ele admitiu que tem sim o interesse de mandar ali três partidas, que seria no caso tanto no jogo contra o Palmeiras, Corinthians ou Flamengo. O Palmeiras não vai dar, né, porque já vai ser agora nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, então seria tanto contra o Flamengo quanto também diante da equipe do Corinthians. Ele iria fazer uma reunião ali com o governador do estado, o Ronaldo Caiado e também colocar suas exigências apenas se o governo aceitasse essas ordens do time esmeraldino, o Goiás iria sim ceder esses jogos no Serra Dourada. Que assim, para mim, obviamente faz uma diferença muito grande, né, a gente ter, por exemplo, a capacidade atual da Serrinha de 14 mil para a do Serra Dourada que gira ali entre 30, 35 mil, que é o que eles costumam liberar de forma mais segura, obviamente tem mais apoio, mas aquele negócio de dividir estádio no meio eu acho uma coisa horrorosa e muitas das vezes isso é imposto pelo governo do estado, então possivelmente o Paulo Rogério Pinheiro irá sim conversar nessa questão dos governadores, né, para conseguir aquela liberação de no máximo 15, o normal é 10, né, mas entre 15 e 20% para a torcida adversária e deixar ali o restante para o Goiás, porque eu acho uma coisa muito feia, né, Goiás é uma das melhores cidades do país, enfim, acho que o Goiás não precisa ficar fazendo essas mediocridades, né, de receber a torcida visitante, enfim, acho muito feia essas coisas, prefiro muito mais que o jogo seja na Serrinha, mesmo com a menor recepção, né, de torcedores, o faturamento fica 100% com o time, além disso, né, criando esse vínculo maior entre os jogadores, entre a Serrinha também, né, obviamente nos jogos grandes ser dentro do estádio da casa própria do Verdão. Quero saber sua opinião a respeito desse assunto, é muito polêmico, né, muitos torcedores ficam com aquela memória de antigamente, óbvio, era muito bonito, né, o Serra Dourada ali com 30, 40 mil pessoas, é uma das cenas inesquecíveis, mas, né, olhando para a situação atual também dentro do futebol brasileiro, em relação também aos ingressos, né, o Goiás que já fez uma promoção bacana para sócios torcedores, então, fidelizar também nessas partidas menores, né, como o próprio Paulo Rogério Pinheiro já falou, encheu o estádio contra o América Mineiro, o Cuiabá, o Ceará, enfim, essas partidas que são bem difíceis, mas que às vezes não tem esse apelo tão grande da torcida, é muito importante, né, para ter uma boa sequência na Série A. O que você acha sobre o Serra Dourada? Está aí disponível também para receber partidas do Verdão, se você aprova ou desprova, ou reprova, melhor dizendo, essa decisão aí do Goiás, mandar, né, praticamente 95% dos seus jogos no estádio ali, Pinheiro. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma partida que terá transmissão, né, o jogo aí do Goiás na TV Anguera pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Será o duelo entre Atlético Goianiense e Goiás, previsto lá para o dia 8 de maio, agora de 2022, quinta rodada, domingão, 4 horas da tarde, a tendência é que esse jogo no Antônio Ascioli tenha sim transmissão da TV Anguera. Inclusive, foi divulgado logo naquele momento que a CBF revelou ali com mais detalhes, as datas certinhas dos jogos iniciais, horário e por aí vai, aí sim já confirmou ali que teria uma transmissão em TV aberta, no caso ali, né, no clássico goiano para território de Goiás. No ano passado, mais ou menos em quanto que o Goiás poderia receber também com esse direito de transmissão. No ano passado, na Série B, o Goiás teve uma cota fixa de 8 milhões de reais no caso do Premier, mais 600 a 800 mil reais por cada partida exibida na Série B do futebol brasileiro. Foram três partidas, no total, diante a equipe do Sampaio Correia, Cruzeiro e também contra o Coritiba. No total, o Goiás faturou aproximadamente entre 10 a 11 milhões de reais com esse direito de transmissão. Entretanto, na Série A, os valores são bem maiores. O Goiás que na temporada de 2020 pegou aproximadamente 35 milhões de reais da Rede Globo, além de mais um milhão extra que foi no caso daquela transmissão entre Goiás e Atlético Mineiro que passou no estádio da Serrinha. Então, essa previsão, inclusive, para a temporada agora de 2022 deve ser bem maior. Isso tudo porque a lei do mandante, inclusive algumas pesquisas do começo da temporada, inclusive colocou ali os times do futebol brasileiro podendo faturar 30% a mais por conta dessa ampla concorrência, ou seja, o time que é a emissora que tiver o direito de transmissão da partida do time mandante pode exibir mesmo não tendo contrato, como por exemplo acontece do Atlético Paranaense. Se o Goiás receber o Atlético Paranaense na Serrinha, a Globo pode transmitir tanto no Premiere quanto no Sport TV ou em rede aberta. Caso for o Atlético Paranaense e Goiás, aí sim não pode, porque é só no caso do time de Curitiba. Então, dá para explicar mais ou menos dessa forma. O Goiás que para essa temporada de 2022 deve ter aproximadamente entre 45 a 50 milhões de reais só de faturamento inicial com a Rede Globo, que são assim valores excelentes, até mesmo a título de comparação na temporada de 2022. no total o Goiás só teve 46 milhões de reais de faturamento com todas as coisas, direito de transmissão, venda de jogadores, patrocinadores, bilheteria e por aí vai. Agora só com a Rede Globo nessa temporada ter essa verba bem maior, o que justifica a importância de estar atuando na primeira divisão e com certa frequência. A tendência é que para esse ano de 2022 a Globo continue dentro desses valores entre 1 milhão e 200 a 1 milhão e meio de reais por cada partida exibida em rede nacional. Aí você deve estar me perguntando mas o que tem a ver? Você vai passar só para Goiás em rede nacional? Isso acontece porque o Goiás tem direito no caso do Premier e do Sport TV que são os canais fechados. A partir do momento que a TV Anguera ou que seja, pode ser qualquer outra emissora por exemplo passar Goiás e Corinthians na Serrinha aí a Rede Globo de São Paulo também quer transmitir. Não faz diferença se vai ser só nenhum estado ou ser exibido para outros. Independente disso é em TV aberta a TV Anguera deve negociar esses valores tanto com Goiás quanto também com a equipe do Atlético Goianiense como disse o jogo que acontece na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Anteriormente a isso o Goiás estreia no próximo domingo contra o Coritiba depois recebe o Palmeiras na Serrinha posteriormente a isso tem compromissos contra o Havaí na ressacada recebe também a equipe do Atlético Mineiro na Serrinha e depois tendo esse clássico do Antônio Ascioli Goiás que fará três partidas inclusive em Goiânia nessa sequência. Será o Atlético Mineiro na Serrinha depois o Atlético fora entre aspas e depois a equipe do Santos possivelmente fechando essa sequência de três partidas consecutivas entre a quarta e sexta rodada do Campeonato Nacional. Quero saber sua opinião a respeito do direito de transmissão o que o Goiás também pode fazer com essa verba extra chegando nessa temporada se você vai acompanhar também essa partida que possivelmente e infelizmente será apenas com dorcida única no estádio do Atlético. Bom, esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros Esmeraldinos valeu galera!